E esse é meu protesto a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não menino, full style falino e é cômodo pra você Qual que é seu caô, você falou várias palavras só que elas não rimou É isso mesmo mano, cala sua boca e mantenha a disciplina Não é batalha de falar groselha, tem que mandar uma rima É, tem que mandar uma rima nesse momento Tem que mandar uma rima, ser coerente e entregar o beat no tempo É isso, moleque na moral na questão, até o César do filme ter evolução e você não Planeta do macaco, mas o macaco raciocina Se você raciocinasse um pouco desistia da rima O que é difícil que ela consegue produzir É sério que botaram esses dois otários como MC? É, só que aqui eu mando logo no free Se você raciocinar se você também não tava aqui Porque eu explico aqui agora o proceder Você pagou uma viagem mano, pagou grana pra vir e perder Cala a boca seu otário, o seu óculos é maior que a forra do seu talento, o seu otário Agora eu te explico, você é mó vacilão Se você quer abrir, abrir e arrimar, chega aqui na disposição Na disposição eu falo sem tortura Você é KZO no vulgo, só que a KZO não tá com você na cultura Eu tô KZO e todo mundo KZO você não tá, seus velhos são imundo Eu paguei a passagem e tenho orgulho de pisar na aldeia Eu só me inspirava de barrar com essa cara feia Dois MC que tem um zero de talento E aí família, como é que vai ser? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pro KZO e pro refém Barulho pro KZO e pro César Barulho pro KZO e pro César Barulho pro KZO, certo Segundo round Eu quero o meu, quero o meu Barulho pro KZO e pro César Barulho pro KZO e pro César Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! Mãe, eu acho melhor você que nãoérer a boca! Respeito o que o Sos agora te bota na porra! É! Isso aqui não estumultua! Você não me viu lá na hora! Só te sua! Ae! Isso aqui eu mando proceder! Se eu tivesse lá rodando aqui do mesmo jeito eu vou te bater! Vai bater não, mano! Você não tá mandando! Porque nessa batalha os dois três já tá apanhando! É isso mesmo mano! Agora eu te falo! O Mc Negro e o Mc fracassado! Então, na moral, agora, truta, você tá em débito Não é porque você tava aqui, você ganhou o mérito Então, na moral, pode pá Se fosse pra passar vergonha igual você, eu preferia nem colar Rapaz, vamos lá, vamos lá, vamos lá Marulho pro KZR e pro Cesar Marulho pro KZR e pro refém Ninguém quer terceiro, grita sangue Sangue Não falta Legal Zero, não é número mesmo, mano O que você quiser, zero é par É zero Ó, tem zero grama no chão Zero é par Aqui eu mando no sujeito Pelo visto, o mob te deu aula e não ensinou direito Porque aqui eu sigo na sessão, é o esmo E se você não sabe, parceiro, zero é neutro Zero é neutro, sim Agora cê dá falha Mas na batalha é diferente, seu canalha É isso mesmo, agora eu vou te falar Se você não entendeu, o zero é par Se não entendeu, o zero é par, pode pá Então eu peço um bagulho que geral vai me explicar Zero é par, então aqui não limpa Então firmeza, nunca vi você contando Zero ímpar Zero ímpar, parceiro, isso é banal Porque não é par e nem é ímpar Zero é o seu potencial Eu perdi o BH, mas vim ganhar você na sua casa Eu te explico aqui, parceiro A zima é oriunda Que não é bagunçado Cê chega agora e eu chuto sua bunda A diferença é que eu tô na paz do mundo e cê mora longe E é pra longe que eu te chuto Demorou, mano Nossa rima não é sujeita Zero não, esse aí tá pra zero à esquerda É isso mesmo, mano Agora eu te falo Você só tenta rimar com essa puta de um cabaço Aê, você é puta de um cabaço mandando agora Cê sabe, eu sou fiasco, mano Eu não sou da casal da aldeia, eu sou de exasco Então cê sabe, pesado fazendo agora que nada te impede Pergunta geral, você tá ligado, você não tá, não conhece a led E eu, todo mundo que tá na minha frente não chegar na minha patente Moleque, serpente que chegar agora te mata Porque infelizmente sua rima é fraca Vem pra acelerar, mas o César te persegue Não faz aquilo que a sua mente não consegue Não faz aquilo que a sua mente não consegue O que é isso agora?